Os cabelos são grisalhos, os passos são mais lentos, mas a forma de viver a vida é com alegria. Mesmo diante de algumas limitações que com o passar dos anos vão chegando, Dona Raimunda, de 83 anos, sempre está exercitando o corpo e a mente. Leio revista, leio jornal. O número de pessoas com mais de 60 anos de idade cresceu no país de 9,8% para 14,3%, segundo o IBGE. E, consequentemente, familiares e o poder público precisam ficar mais atentos com os idosos para garantir direitos na saúde e assistência social. Nossa população está se tornando velozmente idosa e é preciso que as políticas públicas, principalmente voltadas para a área social, entenda que o idoso tem que envelhecer bem, com todos os direitos garantidos a todos nós. A gente realiza trabalhos sociais dentro dos nossos CRAIs, especificamente dentro dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, nos grupos intergeracionais que a gente tem. Para chamar a atenção da sociedade no Dia Internacional do Idoso, foi realizada a caminhada da memória para levar informações e orientações sobre a doença de Alzheimer, que é a quarta causa de morte na população entre 70 e 80 anos. Essa caminhada, a décima caminhada da memória, tem o objetivo de levar informações e orientações a todas as pessoas que necessitam, que se interessam pela doença de Alzheimer, pela causa. Segundo os dados da Associação Brasileira de Alzheimer, em todo o mundo há 15 milhões de pessoas com a doença. No Brasil, quase 2 milhões e no Maranhão, 44 mil. Não há uma causa específica para a doença, mas a principal forma de tratamento é desenvolver atividades que estimulem a memória. Isso porque o principal sintoma é a demência ou perda das funções cognitivas, o que causa o esquecimento de ações do cotidiano, por exemplo. Toda e qualquer demência que venha a comprometer a memória, é importante que os familiares tenham esse acompanhamento e que combatam a doença.